Bom dia Zeca, quem fala aqui é o Babá Lázaro, Babá Jibonã, filho de Chapanã da Romir, responsável pelo Ileaxé Chapanã. Como você me pediu, hoje é 25 de março, a verdadeira paixão de Cristo. O Ileaxé Chapanã está fechado, porque respeitamos no Candombé. Esse dia tem a Sexta-feira Santa tradicional da Igreja Católica e hoje é a verdadeira Sexta-feira Santa para o povo do Candombé. Como dizem, o povo do Axé. Axé significa força. Essa é a abacé da casa. Eu não gosto muito de mostrar a minha casa, mas, como você me pediu, é uma casa simples, certo? Ileaxé Chapanã é do Queto e aqui nós reverenciamos a todos os orixás na nação Queto. Essa é a abacé. Essa aqui é a muqueca que foi feita hoje e nós comemos, não comemos peixe de pele no dia da verdadeira Sexta-feira Santa, 25 de março. Peixe de escama. Foi feito. Aqui, ela aqui é a responsável, a mãe maior da casa. Explica aí aí, Gulana. Muqueca de Miragaia, leva leite de coco, todos os temperos, menos hortelã. Muqueca, né? Não foi por mim, só assim. Tem um ajudante aqui, uma pessoa que colabora fortemente com o Lusco. Não é Quede, mas é Cláudia. Ajuda. E também tem a outra aqui também. Tem uma outra pessoa também, que é bem, muito bem chegada também aqui, Zé Lita. Zé Lita, que ajuda. Pois as outras Zé Quede estão trabalhando. Estão trabalhando. É que nós três hoje trabalhamos aqui pra que a nossa Sexta-feira Santa seja muito bem representada com os alimentos, né? Que são realmente pra que as pessoas possam degustar. Fazer o AG1. Temos aqui o vatapá, arroz, caruru, feijão fradinho, farofa. São o AG1, como falamos na nossa língua yorubá, que fazemos na Sexta-feira Santa. Além disso... Temos aqui o nosso Ileaxé. É uma casa pequena, onde a mesa já está arrumada pra nossa ceia, né? na Sexta-feira Santa. E é isso. É a primeira... é a gravação que eu estou fazendo, mas... isso daqui não fazemos frequentemente ou nunca. Foi a primeira vez. Além disso, também temos o peixe frito. Porque a casa de Candomblé, a minha linhagem, não permite que festas, não permite que obrigações sejam filmadas. Aqui é algum choroquê da casa. Aqui é a cabana dos caboclos, seu Pena Verde, Marujo e todos os outros caboclo, capangueiro. E aqui é o nosso barracão. O Ileaxé Chapanã existe há 26 anos, mas nunca foi divulgado e nunca será. Para as pessoas que desejarem... Conhecer o Ileaxé Chapanã terá de vir em Salvador, Bahia. Para falar com o Babá de Bonã. E sou eu o responsável por essa humilde casa. Não tenho Instagram, não tenho Facebook, nada aqui é postado. Porque a minha linhagem, a minha família, não permitiu... Meus ancestrais não permitiam nem permitem que nada seja filmado. Festa, nada. Em festa aqui, nós não divulgamos em Facebook, Instagram. Porque os espíritos são simples e pisam no chão. Dançam sem salto. Então, não sou eu que iria filmar festa ou obrigações. Fica aí o meu abraço. E nesta data, Chapanã, que é o dono do meu Uri, abençoe e proteja todos que assistirem esse pequeno vídeo. Eu não tenho muitas palavras, que estou até um pouco tremulo, porque eu não fui acostumado a isso. Tenho 32 anos de feito, certo? Fui feito no terreiro de Leoar, nação Angola, na casa do meu Tata Aricongo. E mantenho as tradições que assim foram me concedidas. Tenham todos uma boa tarde.